Boa prazo pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil Esta é o sucesso, segura essa João Maradona e banda Toma! E o meu pome, o seu, seu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas, seu, meu, com o meu, seu, meu Paga as minhas contas, paga as minhas contas Paga as minhas contas Legal demais! De volta por aqui fazendo a festa pra você Estamos no melhor ponto de encontro Aqui, ó, tá bom, próxima praça do Campo Limpo Estrada Kizamontak Ute, número 190 Olha Kizamontak Ute, número 190 O melhor lugar pra você trazer seus amigos, sua família Curtir a melhor balada, sexta, sábado, domingo E véspera de feriado também Lembrando que nas segundas e nas quarta-feiras Traga a sua família e venha pra cá Porque só tem gente bonita por aqui, viu? Trazendo ela a cantora só Da época aí, ó, da Rita Cadillac Vem pra cá Falou! Hoje eu vou fazer romântico Cadê você? Cadê você? Que eu não consegui te esquecer Preciso te ver Só pra começar tudo outra vez Cadê você? Que eu não consegui te esquecer Que eu não consegui te esquecer Preciso te ver Só pra começar tudo outra vez Só pra começar tudo outra vez Você me ensinou Foi tão bom que aprendi a viver A paixão que você resolveu Ninguém conseguiu resolver Só o seu amor 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 Essa cena é só realidade Essa cena é só realidade Essa nossa história de amor A paixão A paixão vira realidade A paixão vira realidade Só o seu amor Só o seu amor Só o seu amor Sinto todo esse seu toque nas mãos Tudo isso não é falsidade Sinto todo esse seu beijo na boca Tudo isso é bom de verdade Só o seu amor Só o seu amor Só o seu amor Só o seu amor Sinto todo esse seu toque nas mãos Tudo isso não é falsidade Sinto todo esse seu beijo na boca Tudo isso é bom de verdade Só o seu amor 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 Mais uma noite que eu passo sem você E a saudade cada vez mais me devora Sua lembrança não me sai do pensamento Já me cansei de esperar Eu vou embora Deito na cama Não consigo mais dormir Eu ligo Eu ligo rádio Eu ligo rádio Eu ouço a canção tocar A melodia A melodia que você sempre gostava Namorava Quando eu escuto Quando eu escuto Não consigo suportar Namorava Amigo Amigo Ela foi embora E nem sequer me disse adeus Eu ligo rádio Eu ouço a canção Eu ouço a canção tocar A melodia que você sempre gostava Eu ouço a canção Quando eu escuto Eu ouço a canção Eu ouço a canção Eu ouço a canção Eu ouço a canção Você até Você até jurou Que não ia me deixar E tão depressa Foi embora E nem sequer me disse adeus Namorava Amigo Onde é que está você? Se me escuta Se me escuta Nessa hora Venha me dar Os seus carinhos Você até jurou Que não ia me deixar E tão depressa Foi embora E nem sequer me disse adeus E nem sequer me disse adeus E nem sequer me disse adeus As redes sociais Todas são Cantora Sol O contato Se você me permite Passar para o pessoal O contato para a show É 11, né? São Paulo 9-5246-8365 Mas é apenas Para vocês deixarem Recado Que é a pessoa Que está cuidando de show Vai passar para vocês O retorno, tá bom? Aê! Tem muita música de balanço também Eu trouxe romântica Música de balanço Que legal, né? Essa sensação Teve você no nosso programa Obrigada Que Deus abençoe Ilumina a sua caminhada Você é da época Da Rita Cadillac É, finalzinho da época Do mundo Chacrinha O programa do Chacrinha Lembra do Bolinha? Maravilhoso Isso, Bolinha Praticamente ele me lançou Para o Brasil Que eu fiquei conhecida Através dele, né? Sim, claro E aí deu certo Eu saí do Brasil Fiz muitos países Morei no Japão Na China Vários países É, bom demais Olha Obrigado pelo carinho Ter você aqui No nosso programa Eu que te agradeço Foi maravilhoso De repente você me chamar Eu estou à sua disposição Sempre Valeu Um abraço Até a próxima Se Deus nos permitir Cantora Sol Aqui no nosso programa Bom demais Entre você curtindo A nossa programação Olha Se inscreva no nosso canal TV KK No Youtube Para todo o Brasil Já que a gente volta Aguarde aí Um abraço Para a galera Da TV KK Que está divulgando João Maradona Todo o Brasil Extra sucesso Segura essa João Maradona e banda Toma Tchau 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 Tchau